Música Calma, vou pegar um copo d'água pra vocês, relaxa, calma, por favor Isso, isso é tão inusitado Moça, desculpa, tá mais nervosa daqui, posso sair no banheiro? Fica aqui ó, primeira porta à esquerda Licença, moça O que que houve? É Carol, né? É, senta aqui Ah, vou colocar aqui, tá? Não, tá chato, vou colocar Senta, vai, vai, senta Gente, que isso, gente, me deu um susto, tô vendo você dando pra direto, cobra cai Aqui, tô tremendo Ai, mas muito obrigada Você foi um salvador, sabia? Não, não precisa agradecer, fala sério Apareceu pra salvar a gente Que isso Então obrigada, qual a sua nome? Você também, Rafael? Agora eu tô bem, depois que você salvou a gente, deixou a gente gravar É... Calma, eu tô meio nervoso, porque isso é um negócio atípico, nunca aconteceu comigo É... deixa eu te portar uma coisa Boas mulheres, assim, entrando na minha casa, moro dessas Você mora sozinho aqui? Moro Moro sozinho Você quer uma cerveja? Você é tão charmoso com essa barba Eu acho que foi, tipo, não foi por acaso que a gente bateu aqui, sabia? O que que você acha, o destino? Ah, eu acho que foi, você é muito charmoso, muito lindo É, espera um pouco, sua amiga tá demorando no banheiro, eu acho Ah, não, pode deixar que eu vou lá Vamos falar com ela Não, 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 senta aí, senhora Eu vou lá, vou até, tipo, conversar com ela, ó Tá bom Bem bem Nossa, tem pegadinha, cara Tem pegadinha Vou ligar pro Fernando, cara Fala, Fernando Fala, Rafa, beleza? Pô, beleza, cara, aí Moleque, mandou bem Mandou duas binas pra cá, cara Pô, obrigado Olha só E elas... Elas ensinam bem, cara Chegaram batendo na porta aqui Falando que tinha uns caras seguindo ela Porque não tinha ninguém, cara Fala a verdade Pô, obrigado, João Meio de atuou Acho que o dedinho é essa, né Pô, Rafa Não mandei ninguém, não, cara Que menina Fala de palhaçada, cara Pô, fala sério Não, tô falando sério Não mandei menina nenhuma, não Tem algum plano aí, cara A gente tem que ser rápida A gente tem que ser rápida Ele pode desconfiar, tá? Demorou muito Vamos, vamos, vamos Eu já achei Achou? Eu já achei Mas e aí agora? A gente tem que pensar em alguma coisa Como que a gente pode conseguir sair daqui? Ah, já tenho uma ideia Vem cá, vem cá Você tá falando sério mesmo? Tô falando sério Não mandei ninguém, não Mas já que tá assim, né Aproveita Vai lá e aproveita então, cara Com certeza eu vou aproveitar Eu tô até meio espantado Porque eu nunca fui assediado assim Na minha própria cara, velho Irmão, eu vou lá, cara Ah, inclusive ela tá até no banheiro Sei lá Que vocês não estão preparando Ou vão me dar entorpecente Vão me matar aqui e fugir Não sei, mas eu vou apagar pra ver Valeu, Fernando Um abraço, irmão Oi, você foi no banheiro? Tchau E agora? Qual passou um passo? Vocês não vieram aqui à toa, né? Não Acho que nada é por acaso, né? A gente quer ir pro quarto? Então Antes da gente ir pro quarto Sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode... Fala A gente pode brincar de pisconde O que 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 você acha? Aonde que é? A gente vai brincar Ah Você procura a gente primeiro Ah não, quero agora Quem você encontrar primeiro É sua primeiro Hummm Eu quero só pegar Primeiro Então Você vai ter que procurar ela primeiro Eu vou responder Sério? Faz o seguinte Ó Fica ali E conta Conta Até 50 Mas como eu vou contar? De olho aberto? Não De olho fechado Mas Toma aí, toma aí Ah não, vamos pegar uma toalha Alguma coisa Seu casaco Seu casaco Seu casaco Vendo aos olhos Não tô enxergada hein Pois é Tô seme dos olhos Olha só E logo que você encontrar gente Nós somos todíssimos Posso contar a roubada? Pode contar do jeito que você quiser Desde que conte até 50 Ah, então vamos até com o que eu dei Ela me empurra também Não pode mais Posso começar a contar? Pode começar a contar assim Oi, menina agressiva gente Conta bem alto que eu vou escutando, tá bom? Zero Já tô contando Um Dois Três Vou te achar hein Quatro Cinco Não, tá pulando o número Conta direito Dois Três Três Não, claro que não Claro que não Conta só mais um pouquinho Rapidinho Tô colocando em vocês hein Brigadeiro Três Nove Treta Três 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 Achei. Bem-vindo, bem-vindo. Tô rápido agora, amor. Porque eu acho que ele vai te contar. Achei. Tomei. Tomei. Oi, Ana. Aqui não vai se esconder aí de outra cara, aqui não. Não tem ninguém aqui que droga com ela. Carol, vai. Vou achar vocês, hein, sapequinhas. Achei. Que bosta é essa? Fael, seu otário. Tô caindo no golpe. Não acredito nisso. Não tô acreditando nisso. Roubaram meus documentos. Não vai ficar assim, não. Idiota, que idiota. Achei. Fael. 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 Me dá um documento. Dos ordinários. Quem são vocês? Entra aí alguma outra coisa importante. Me dá um documento. Você não sabe nem a gente. Tio, mas onde a minha filha vai morar? Calma, grandinha. Isso é coisa viadana. Então, bom dia. Eu preciso que a senhora assine o documento. Contém pecado, por favor. Nome indivíduo. Mais amigos, por favor. Já é uma farinha. Perdeu a hora. Eu fui profundamente triste com a situação. Isso é coisa do dia todo. Quero que vocês entendam que estamos aqui. Essas são as coisas do dia todo. Todos vocês vão entender o que está se passando aqui. A partir de segunda-feira, ordem de despejo. É um decreto oficial. Se a senhora persistir e decidir, a senhora será retirada da força. Ok? Ei, ei, ei. Tem uma boa tata pra vocês. Tchau, pessoal. E é roubar a casa da minha avó? Sua avó? É meu direito. Você não sabe o que está falando. Que direito que você tem? Me dá o documento. Solta. Dessa vez eu não vou deixar. Eu cresci, tio. Dessa vez eu não vou deixar você pegar a sua casa da minha avó, não. Carola, para com isso. Sai da minha frente. Me dá o documento, Carol. Não. Não dá o documento. Não dá o documento. CO Isso dá o documento? Não dá ouger realmente? Não dá o Allegro mental. Não dá a oportunidade. Ai quebrou a criação. Ai quebrou. Legenda Adriana Zanotto